Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar de maquiagens de final do ano, aquelas maquiagens maravilhosas que as marcas lançam para o holiday americano, para o feriado, para as pessoas presentearem umas às outras no Natal. Então ano passado eu já fiz esse tipo de vídeo aqui mostrando todos os lançamentos, porque assim, é um final do ano geralmente muito atribulado, são muitos lançamentos um atrás do outro, são muitas coisas com preço bom, muitos mini kits que são ótimos para presentear, são ótimos para você conhecer os produtos de determinada marca, então a gente fica completamente perdida. E eu estou aqui para mostrar para vocês, pouca coisa saiu vídeo de resenha, então não posso dar uma opinião assim, digamos, muito aprofundada, mas eu posso aqui guiar vocês pelo menos no que estão lançando. Esse ano começou mais cedo, né? Estamos no início de setembro e já tem aí um catatal de lançamentos de holiday aí para a gente escolher, para a gente ficar maluca. Eu não vou falar de maquiagem hoje, vou fazer um vídeo específico da maquiagem, até porque não saiu quase nada ainda, geralmente essa época, maquiagem já começa a vazar as fotos do que vai ser lançado, mas hoje eu vou falar de muita marca boa, Tarte, Too Faced, Estila, aliás a Tarte está com um holiday assim extensivo, eu tive até que fazer umas colas aqui, porque gente, eu tive que estudar, tá? Para fazer esse vídeo, não é uma coisa fácil não, fora a edição com imagens que assim, é super trabalhosa, primeiro de tudo eu vou contar esse batom, hino de batom, que é o Glitter Flip, da Seattle London, não é holiday, mas gente, imagina esse batom, ele é mate e quando você pressiona o lábio, ativa o glitter, imagina isso no seu ano novo, no seu natal, lá da lojinha comprando com o Lu, mas vamos lá então aos kits de final do ano. Falando em kits, eu já penso logo nos kits do Sephora Favorites, que é os kits da loja lá de fora, né, da loja gringa, e gente, os kits são sensacionais e são ótimos para vocês experimentarem os produtos. Tem esse ano, tem o Skin Wonderland, que é um kit de cuidados para pele, mas aí tem cuidados da pele do corpo inteiro, tem cuidados para o rosto, tem cuidados para o corpo, para os pés, para tudo, né, esse kit custa 64 dólares e tem várias marcas famosas. Esse ano de skincare também tem os kits da Tatcha, que é aquela marca famosíssima com a Jaclyn Hill, o Jeffree Star, eles amam um spray para passar no rosto, também tá amada, tá 59 dólares e tem muita coisa boa da marca, e a marca é uma marca caríssima, então vale muito a pena, quem conhece sabe o que eu tô falando. Tem também o kit do Drunk Elephant, que é uma marca de skincare, que tá bombando lá nos Estados Unidos, só que os produtos são relativamente caros, mas fazem muito efeito, tá 88 dólares, mas vem várias coisinhas para você testar. Também tem o Glow for It, que é um kit que custa 40 dólares, o preço tá bom, e vem várias coisas para você testar de iluminadores, então tem iluminador em pó, líquido, em creme, bastão, então você pode fazer a festa, pode se banhar no Glow com esse kit, que tem aquele Tarte Exposed, que é muito famoso, tem o Mini da Bobbi Brown, tem o High Beam da Benefit, tem o Mini da Becca, aqueles Skin Perfectors, que são aqueles que eu acho os melhores iluminadores, tem o Bastão da Milk, então esse kit tá para ficar de olho, porque assim, o preço tá muito bom. Também tem o Superstars Must Have, que custa 75 dólares, e tem muita coisa, gente, esse kit é bapho, porque assim, tem quase tudo para você fazer uma maquiagem completa, sabe? Então tem aquele lápis da sobrancelha da Anastasia, o Browiz, que é super famoso, full size, tem o Touché Clas da Yves Saint Laurent, full size, tem muita coisa, tem pó da Kat Von D, tem spray da Urban Decay. Falando em batons, tem também o kit, né, que é um super kit, que é o Give Me More Lips, ele custa 68 dólares, são 15 batons, gente. Tem batom de tudo quanto é jeito, tem 5 full size desses 15, os full sizes são da Huda Beauty, que são caríssimos, os batons da Huda, se eu não me engano, custam 20 dólares, tem a Anastasia Beverly Hills, tem full size da Tarte, full size do Bob Brown, tem mini Yves Saint Laurent, o Mandy Kay, o Too Faced, vale muito a pena. Também desses de batom, tem o Give Me Some Bold Lips e o Give Me More Nudes, os dois custam 28 dólares cada, só que o Bold Lips, eu achei ele mais interessante, porque ele tem um full size do novo batom da Too Faced, aquele Peaches and Cream, daquela coleção de pêssego, então, a embalagem é um babado. Então, você paga 28 dólares, é quase que o preço do batom, se eu não me engano, é 20, ou alguma coisa em volta, e ganha mais outros 4 minis pra testar. Inclusive, desse Bold Lips, ainda tem mais um full size, que é da marca Nude Sticks. Um outro kit que eu acho muito interessante do Sephora Favorites também é o Lash Stash, geralmente tem a caixa maior, que eu não vi ainda ser lançada, e tem a caixa menor. Também vale a pena quem gosta de máscara rica, quem gosta de testar máscara, assim, de marca mais cara, é uma chance de você comprar, sem comprar no escuro. Então, fechando o Sephora Favorites, vamos passar pra uma outra marca que eu tô achando, assim, bafo and glamour, que é a Estila. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada nas sombras líquidas de glitter da Estila. Tem vídeo meu aqui no canal fazendo uma make bafo com ela, que é essa daqui, a Multi Midnight, que é uma preta, assim, escalafobética. Não tem outra palavra, eu vou ter que fazer um swatch aqui rapidinho. Tá vendo isso aqui? Então, ela é Mara, e eu também tenho outra cor, a Smokestorm, que também brilha muito, brilha mais que diamante, isso aqui no olho. Então, a Estila fez dois kits com minis dessas sombras. Então, tá vendo? Vem sombra pra caramba, né? E é caro pra caramba, porque custa 24 dólares cada, mesmo assim acho que vale a pena. Então, a Estila fez dois kits miniatura, com miniaturas dessas sombras líquidas, que são, assim, divônicas. O primeiro kit, ele custa 25 dólares, e são três mini sombrinhas dessa aqui, desse acabamento glitter mesmo, né? Então, vem essa aqui que eu mostrei, aqui, ó, Smokestorm, que ela tem um fundo maravilhoso. Tem a Kit & Karma, que ela tem um fundo rosadinho. E tem a Diamond Dusty, que tem um fundo, assim, prateado. São três sombras diferentes, minis, por 25 dólares. O preço tá bacana, porque só isso aqui, só o tamanho full disso aqui, custa 24. E ela fez também um kit com seis minis sombras dessas. Só que o kit custa 45 dólares, e tem três nesse acabamento glitter, que é esse acabamento que eu mostrei. E são três do acabamento shimmer, que é um acabamento novo, que a Estila vai lançar também nessas sombras líquidas, que são um sucesso. Porém, eles não têm essas partículas de glitter, sabe? É só como se fosse uma sombra líquida, mas também, assim, uma coisa fina. A Estila também, no final do ano, sempre lança aqueles kits com os minis batons. Todo ano, praticamente, eu compro, eu tenho, assim, uma seleçãozinha, assim, de mini batons da Estila, porque eu amo os batons da marca. E ela também tá lançando um kit com oito, gente. São oito batons, é o Style Study 8, são 45 dólares, e vem oito minis da Estila. E os batons da Estila também são super caros, custa na faixa aí de vinte e poucos dólares. A marca Lorac, que vocês sabem que é a marca que eu venero, por enquanto só divulgou a Lorac Mega 4, que é embalagem rosa, tem várias sombras lindas. Tudo bem que tem um verde ali que eu não me identifiquei muito, mas todas as demais são muito usáveis. Eu adorei a palheta, vai custar 59 dólares. Vocês sabem que bate aqui Lorac no meu coraçãozinho, né? Eu praticamente faço coleção das palhetas deles. Outra marca que costuma bombar no holiday, assim, com vários sets, com vários kits, é a Too Faced. Esse ano, a temática tá meio escolar, assim, meio de planner, umas coisas, assim, bem fofinhas, como é a Too Faced. Não sei se, assim, me agradou 100% por enquanto, mas tem umas coisas com um valor muito interessante, assim, que vem em vários produtos por um vale bom. Tem um kit, né, que são os mini batons, custa 25 dólares. Aí tem o mini do Melted Matte, na cor Queen Bee, que é maravilhosa que eu tenho. Tem o mini do Melted Latex, que é aquele batom vermelho, o I'm Boss, que eu tenho, que é vinil, sabe? Maravilhoso. Tem o mini também do Melted Chocolate, o Chihuahua, e tem o mini também da coleção Melted. Tem a Too Faced Boss Lady Beauty Agenda, que nada mais é do que como se fosse uma agenda, né? Aí tem a agenda, tem uma palheta, né, que vem junto, é exclusivo da Sephora, tem vários adesivos que você pode colar nessa agenda. Aí vem o batom da Too Faced, o Matte, full size, aquele da cor Cell Out, tem a máscara, a mini máscara, e custa 58 dólares. Então vem coisa pra caramba, além de ser uma palhetona. Tem também um kit que é muito fofo, foi um dos meus kits favoritos da Too Faced, é o Unicorn Survival Kit. É tipo um kit de unicórnio, sabe? Nessa temática. Vem uma bolsinha muito linda, aí vem aquele batom Melted Latex na cor Unicorn Tears, né, que é lágrimas de unicórnio. Aí vem também quatro glitters, vem iluminador, vem cola de glitter, bem bacana também, 26 dólares, tem um preço assim também muito bom, um ótimo presente. A Too Faced também tem o set Best Year Ever, são 49 dólares. Aí vem aquela, é tipo uma bolsinha, né, aí vem várias paletinhas de sombra, muito fofinha também, vem a Necessaire, também vem uma mini Better Than Sexy. Também tem o Too Faced Pretty Little Planner, que é como se fosse um planner mesmo, sabe? Daquele de você planejar. É 42 dólares, vem esse planner, né, uma paleta e a mini máscara Better Than Sex. Então, são muitos kits fofinhos, assim, pra você presentear a você mesma, ou presentear a seus familiares, suas amigas, né, tem uns kitzinhos menores, com valor menor, e tem uns kitões, né, que assim, é aquele presente mara de Natal. A Too Faced, no final do ano, vai lançar mais uma paleta pra linha Chocolate Bar, vai ser a White Chocolate, né, a Chocolate Branco, e vai ter essa temática meio que de Natal, assim, pelo que eu vi. Eu vou deixar imagens dela aqui também. Gente, agora vamos falar de Tarte. A Tarte vem, assim, a mais lacradora de todas. Vocês sabem que a Tarte já costuma bombar nesse lançamento, mas esse ano, sei lá, ela se superou, porque é tanto lançamento que até eu tô meio perdida. Gente, vocês não sabem a quantidade de vídeos que eu assisti ontem pra fazer esse compilado pra vocês dos produtos que eu achei mais interessantes da coleção da Tarte. Ainda ficou muita coisa de fora. Mas, gente, não dá pra falar tudo, senão eu ia ter que fazer um vídeo só específico de Tarte aqui pra vocês. Mas eu vou falar das coisas que mais me chamaram a atenção, que eu acho que mais vale a pena, as coisas maiores, sabe, paletas de sombras, paletas de blush, esse grosso, sabe? Aqueles mini kitzinhos que vem um monte de minizinho, eu vou pular, entendeu? Mas, assim, vamos começar falando de Tarte porque a marca, assim, tem muita coisa linda. A coleção de final do ano toda é inspirada no Marrocos. Então, as embalagens estão, assim, deusas, 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 deusas. Vamos primeiro falar de paletas de sombras. Tem três paletas de sombras, assim, principais, né, que são as específicas das lojas e uma menor também, que já foi lançada também. São duas exclusivas da Sephora, uma exclusiva da Macy's, e uma exclusiva da Ulta, que são as lojas grandes lá fora que vendem maquiagem. Então, a Tarte faz como se fossem umas paletas exclusivas para vender naquela determinada loja. Vamos falar primeiro da exclusiva da Sephora, que geralmente é a mais famosa. É a Treasury Box Collector Set. Custa 59 dólares. E é, assim, parecida com a do ano passado, mas ela abre, assim, inteira, né? Aí, no meio, tem a paleta de sombras, que finalmente fizeram uma paleta de sombras de qualidade, segundo os vídeos que eu assisti. Muita gente reclamou da qualidade das paletas da Tarte, ano passado, dessas de edição limitada, que não estava muito parecida com a qualidade real da marca, né? Que as Tarteletes, por exemplo, são ótimas. As outras... Tem várias outras paletas também que são incríveis. Parece que a marca não quis fazer feia esse ano, não. Parece que ela veio pigmentada, realmente, com todas as sombras pigmentadas. E eu vi vários vídeos ontem de review dessa paleta da Tarte, da Sephora, e todo mundo falando muito bem das sombras. Inclusive, tem uma sombra preta, que eu fiquei assim, what? Pretíssima. Aquela fórmula Amazonian Clay, né? Ela colocou também nessa paleta de sombras. Então, está bem interessante no quesito fórmula. Então, nessa paleta, no meio tem sombras, que são bem pigmentadas. Tem uma fileira com tons de Borgande, outra fileira com tons mais frios. Ela é bem, sabe, equilibrada. Metade fria, metade quente. Eu achei bem bacana a seleção de cores. Aí, de um lado, abre. Aí, você vê lá uma seleção de dois tons de bronzer. Um para contorno, um para bronzear. Aí, tem dois blushes e um iluminador. E do outro lado que você abre, dentro desse compartimentozinho, tem uma mini máscara, tem um delineador daquele sex kitten, que tem tipo um gatinho na ponta. E tem um mini batom mate, que a cor, assim, é bem neutra e bem bonita. A versão da Ulta é a minha versão favorita. Eu achei a caixa dela lindíssima. E ela abre igual um origami, assim, gente. É a coisa mais deusa. E essa versão da Ulta são 25 sombras, enquanto a versão da Cerva são 24. Na versão da Ulta, os iluminadores, blushes e bronzers ficam nas pontinhas, mas também tem. E vem a máscara Tartens, que é maravilhosa. Vem um lápis, vem um mini batom, né? Mate e um mini gloss. A cor do mini batom também é bem neutra, bem bonita. E os tons da sombra são maravilhosos. Essa custa mais barato que a da Sephora. Essa é a Magic Star Collector Set. Custa 49 dólares. Então, são 10 dólares a menos. E eu, sinceramente, achei mais bonita. Tem também a versão exclusiva da Macy's, que custa 48 dólares. É a Tartens Trove Collector Set. Também é o mesmo esquema de sombras, com bronze, iluminador. Vou deixar a foto aqui. E... E da Sephora também teve o lançamento de uma paleta de sombras, que é a Buried Treasure Eyeshadow Palette. 36 dólares. É uma paleta de sombra pequenininha. E tem um formato super diferente, mas é uma gracinha. Assim, tá? A embalagem também é fofa. Da Tartens também, gente, tem sempre as paletas de blush, que são maras. Eu sempre falo pra vocês separarem um dinheirinho pra adquirir uma paleta de blush, porque as paletas de blush, assim, tem um valor muito bom, porque você experimenta vários por um preço. Eu sou viciada nas paletas de blush da marca. Então, esse ano, a primeira que lançou foi a Big Blush Book 3, né? Que é aquela redonda, grandona, com 8 blush full size, que é igual a minha do ano passado. Não sei se vocês lembram. Então, os blushes são removíveis. Você pode deixar naquela embalagem que abre assim, ou pode colocar em qualquer outra paleta magnética. E também lançou a Blush Bazaar, que são, na verdade, ela é como se fosse dupla face. Elas são 10 mini blushes, não são full size, né? Sendo que entre esses 10 blushes, dois são iluminadores, um pro tom mais frio e um pro tom mais quente. Ela, se não me engano, é exclusiva da Sephora, né? E ela fecha assim, sabe? É como se fosse dupla face. A embalagem tá muito linda. Ela tá custando 44 dólares. E, assim, é uma das minhas favoritas. Outra favorita minha é a Tarte Blush Bliss Palette. São 4 tons, gente, mas a embalagem é a coisa mais linda do mundo, parece. Lembra muito a Princesa Jasmine, sabe? Porque ela é dourada com roxo e tem esse toque de marrocos. É muito linda. 39 dólares. São 4 blushes, só que eles são quadradinhos. E eu amo paleta quadradinha. Além dessas 3 paletas de blush, a Tarte também vem com um kit de 5 blushes unitários no tamanho full size pra Macy's. É exclusivo da Macy's. Ele custa 35 dólares. Vem 5 blushezinhos unitários com a embalagenzinha diferente. Achei muito bacana o preço também desse kit da Tarte. Pra quem não gosta muito de carregar a paleta, prefere mais blush unitário, esse vale a pena. Pra face também, a Tarte vem com um iluminador que ele é imenso, gente. Muito bonito. As americanas, pelo que eu vi elas fazendo swatches, passando no rosto, ele é bem potente. Dois kits de batons. Tem vários kits de batons, gente. Tem os mini batons assim, color splash. Tem uns outros kits que são como se fossem uns lápis, assim. Tem muito kit. Os que as americanas mais gostaram foi um que tem o batom de um lado e gloss de outro. Se eu não me engano, é o Lip Sculptures. Ele tem várias estampinhas. Aliás, todos os sets de batons também tem a tampinha, tem as estampas diferentes, né? Com essa coleção do Marrocos. A Tarte também vai vir com um kit de pincéis deusos, gente. Vem um porta-pincel, assim, com uma estampa maravilhosa. E os pincéis, o cabo também é estampado com essa temática do Marrocos. Custa 44 dólares. São 5 pincéis. A qualidade é maravilhosa. Esses eu já vi reviews, já vi as americanas falando. E assim, tá bem imperdível. Mas aí é isso, gente. Da Tarte, eu acho, assim, super importante. Garante mais, assim, paletas de sombras, paletas de blushes. Os lip sets, se você gostar de alguma coisa. E tem muitos sets, assim, de máscara, com cilipostiço. Set de delineador. Então tem também muita coisa bacana pra quem tá precisando de um produto específico. A Benefit não divulgou ainda todos os sets de holiday, porque a marca é muito forte nesses kits, né, que tem os produtos da marca. Ela divulgou City Lights and Paralites, que custa 32 dólares. Aí vem o Dandelion Winkle, né, que é como se fosse um iluminador. Vem o Precisely My Brow, tamanho full size. Vem a Dale Hill Mini. E o Dale Hill daquele de batom, que custa 32 dólares. E tem o Benefit The Great Brow Nanza Brow Set, que é um set, custa 59 dólares. Que é gigante. E tem várias coisas de sobrancelha. Quem tá precisando aí, quem não tem nada de sobrancelha, quer dar, assim, o up, de repente é um set que vale a pena. Tem também um set de Beauty Blender, gente. Pra quem ama Beauty Blender, é bacana. É Beauty Blender for All Season. 65 dólares e tem vários Beauty Blenders coloridas. A embalagem também é uma graça. A Urban Decay até agora lançou dois sets de batons. Tem um set com os Minis Vices, né, aqueles batons daquela linha maravilhosa. E tem também dos Minivice líquidos. O Minivice líquido é exclusivo da Ulta, custa 28 dólares, né, e vem vários batons, assim, minis pra você testar. E tem os Vices, né, em bala, custa 25 dólares, exclusivo da Sephora também. Outra coisa que eu achei interessante pra quem tá muito na onda de iluminador líquido, como eu, é o set da Cover FX, que são quatro minis, 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 é aquele Custom Enhance and Drops. Custa 42 dólares. Na verdade, os minis praticamente correspondem a um full size, né, mas é uma forma de você testar as cores, né, vem a cor Moonlight, Celestial, Hail e Rosa Gold por 42 dólares. Vou falar agora da Smashbox, porque os americanos estão falando muito bem de um set deles, que são três paletas, uma de iluminadores, que é igual a paleta de sombras da Casey Holmes, aquela guru americana, é na cor Pearl, e tem duas paletas de sombra. Também tá muito interessante, a seleção de cores tá bem atual, e são três paletas por 39 dólares. Quem gosta de Smashbox, vale a pena. E tem o Smashbox Legendary Set, são seis batons da linha Legendary, mais aquele produto Instamate, pra transformar eles em batons mate. E agora vamos pro bonde das ricas, né, que são os produtos, assim, mais caros que eu deixei pro final. Temos as paletas da Hourglass, gente. As paletas da Hourglass são um luxo, né, Então, esse ano vai ter aquela paleta trio, né, que é o Ambient Lighting Strobe, né, custa 62 dólares e vem três produtos. Gente, os blushes da Hourglass são uma coisa! Eu tenho um trio lá do ano retrasado, que são de blushes que eu uso pra caramba, são os blushes que eu mais uso. E tem aquela paletona que todo ano eles lançam, é a Ambient Lighting Edit, volume 3, né, Então, 80 dólares, vem seis tons, né, aí tem um tom de bronzer, dois de blush, e são três pós daquela linha Ambient Lighting, só que sendo que um é o Strobe, que é tipo um iluminador. Então, quem ama os produtos da marca, vale a pena, quem adora colecionar essas paletas. A Laura Marcia também tá com uma linha bem rica, a temática é exótico, né, exótica. Aí tem paleta de sombras, tem aquela paleta de iluminadores, tipo a minha do ano passado, só que meio prateada, uma coisa assim, bem rica. Tem alguns kits também, tem iluminador novo. A marca Mark Jacobs também, que é super rica, também tem paleta de sombras, tudo nessa linha assim, jungle, né, é uma coisa meio onçada, meio de zebra. As embalagens estão bem bacanas. Eu tô apaixonada por um batom de onça, né, que é o Le Creme Perfect. Gente, ele é embalagem toda de onça. Eu tô assim, enlouquecida com ele. Tem também os kits, né, aqueles kits de mini batons. Tem um kit menor, com cinco minis, né, que a embalagem é de onça rosa, muito fofa, 48 dólares. E tem um kit maior de batons, que são 13 mini batons, por 250 dólares. E a Nars também já divulgou um kit de batons, aqueles batons jumbo deles, o Velvet Matte, 49 dólares, e vem quatro batonzinhos desse em lápis. E é isso, meninas! Não dá pra falar tudo, mas eu dei uma pincelada boa em tudo que já foi lançado nesses últimos tempos pro Holiday. A maioria das coisas aqui, vocês já podem comprar, né, ou encomendar na lojinha de confiança de vocês. Eu indico a Comprando com Lu, que é a minha lojinha de confiança. Vocês sabem, em todo vídeo eu falo isso. Infelizmente, aqui, eu tô falando bem superficialmente, porque não saíram, assim, muitos vídeos de reviews reais, mesmo, das pessoas que testam uma semana e falam se é bom ou se não é. Saiu muita coisa, assim, de primeiras impressões, a pessoa mostrando a comprinha, mas não fazendo a resenha real do produto. Então, vocês considerem isso que é só a informação, gente. Eu tô passando a informação pra vocês, aí vocês, é... avaliem o que vocês gostam, o que vocês, né, podem usar mais. Eu vou contar agora pra vocês as coisas que eu achei mais interessantes, que eu sei que vocês vão me perguntar. Primeiro, de marca, é a Tarte, com certeza, porque tem muita opção. E eu vou fazer um top 3 da Tarte, assim, das coisas que eu mais gostei. Primeiramente, a paleta de sombras com a Ulta, né, que é aquele Magic Box, Magic Set Collectors, que abre igual um origami. Gente, aquilo é a coisa mais linda do mundo. Eu tô, assim, a... Gostei muito também do kit de pincéis. Eu achei que vale muito a pena. Tá muito bonito, a qualidade muito boa. E gostei da paleta de blushes. Aqui vem 4 blushes. É a Bliss Palette, né, que vem os 4 blushesinhos, com a embalagem dourada. Ela é meio retangularzinha. E também gostei da Redonda, que é a Blush Bazaar, que são 10 mini blushes, assim. Eu tô bem na dúvida entre as duas, porque eu gostei. Assim, eu já tenho muitos blushes da Tarte, na realidade, né. Então, acho que eu não precisaria daquele de mini de 10, sabe. Eu acho que, como eu gostei mais da embalagem da retangular, pra ela ficar primazinha das minhas outras, eu gostei bem mais dela. Mas isso é opcional. Tem 4 esquemas aí de Tarte, de blush, pra vocês escolherem. Gostei muito, muito mesmo dos kits Sephora Favorites, gente. Tanto o de batons, quanto o de iluminador, quanto o de skincare. Eu acho que tá valendo muito a pena esses kits da Sephora Favorites, que você paga um preço e testa várias coisas. Eu acho isso demais. Lorac Mega Pro 4, vocês sabem que bate no meu coraçãozinho também. Não tem como entrar como favorito. E o batom do Marc Jacobs, que eu falei, que é tipo de onça, que eu achei, assim, lindo. Assim, acima de tudo, primeiramente, o que eu tô, assim, mais obcecada são as mini sombras da Estila, que eu falei, né? Tanto o kit de 3, só que o kit de 3 eu já tenho uma sombra, quanto o kit de 6. Eu achei maravilhoso. Tô querendo muito o kit de 6, porque as 3 mini sombras de glitter eu não tenho. Então acho que vai me atender melhor. Mas eu tô, assim, muito, muito, muito empolgada. Hourglass também maravilhosa. Eu, sinceramente, ainda tô esperando algum kitzinho, alguma promozinha da Anastasia Beverly Hills, que é uma das minhas marcas favoritas. E da Juê também, que vocês sabem que eu amo a Juê. Ela sempre vem com os kits de batons de final do ano, então também tô esperando alguma coisa da marca. Um beijo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar aqui embaixo. Me contem se tem alguma coisa na listinha de vocês que vocês pretendem comprar. Eu adoro saber das compras alheias. E a gente vai se falando. Tchauzinho! Tchauzinho!